Bom dia, boa tarde, boa noite, Deus abençoe a vida de cada um. Nós vamos fazer aqui uma montagem do câmbio da Kombi, do Fuca, no caso as peças são todas iguais, muda muito pouco, tá? No caso de um Fuca lá de 1970, com a Kombi da loja de 2014, muda pouquíssimas coisas, tá? Então, agora aqui eu vou mostrar para vocês, apresentar um pouco das peças, e daí eu vou fazer a montagem de engrenagem por engrenagem nos eixos aqui, tá? Esse aqui é o eixo entalhado, aqui é a primeira e segunda fixa, tá? Aí vai a terceira móvel, aqui, e a quarta móvel aqui no eixo entalhado, tá? Então, primeira e segunda fixa, terceira e quarta móvel. Aqui é o pinhão, aonde vai a primeira e segunda móvel, no caso seriam essas duas aqui, ó. Essa aqui é a primeira e segunda móvel, tá? Que vai pegar no entalhado a primeira e segunda fixa ali, e a terceira e quarta fixa, tá? Então, agora eu vou fazer aqui a montagem, peça por peça, vocês vão conseguir entender bem aí. Vamos começar aqui primeiro pelo eixo entalhado aqui. Então, aqui é a terceira, vamos dar um rolamentinho de agulha aqui, colocamos ela aqui, sincronizado da terceira, ele é diferente do sincronizado da primeira e segunda, ele é menor, ó. Um pouquinho mais largo, na verdade, o da primeira e segunda, ele é um pouquinho mais fino, ó. Tá? E a parte interna da terceira e quarta, ele é um pouco mais, ele é menor, no caso, do que da primeira e segunda. Então, colocando aqui o sincronizado, a terceira marcha, nós vamos colocar aqui o cubo da terceira e quarta. Então, eu sempre coloco já com um anel aqui, ó, a parte onde eu vou colocar, no caso, pra baixo. Então, e aqui no entalhado vai aqui uma trava, tá? Tem que ter essa trava, que é o que não deixa o cubo ali girar. Então, eu vou colocar o cubo, ele não tem posição, ah, esse lado é pra terceira ou esse lado é pra quarta, não tem posição, tá? Nesse caso aqui não tem posição. Vai encaixar ali, ó, ele tem um tainha ali, ó, vai encaixar aqui na trava. Como que eu faço, tá? Eu coloco ele numa morsa e bato com uma marreta aqui em cima, tá? Eu acredito que é a forma mais fácil pra não pular aqui o anel esse aqui, no caso. Porque se eu bater assim, ó, com uma talhadeira aqui em cima, tem risco de pular ali o anelzinho, então... Então, aqui, ó, já coloquei no lugar aqui o cubo sincronizador da terceira e quarta, tá? Aí vai o cubo deslizante do rolamento da quarta aqui. Que é bem simples, pode usar uma talhadeira mesmo, que não tem perigo que não vai machucar aqui o cubo. Vai o rolamentinho da terceira e quarta. E agora aqui vai a luva e os três cachorrinhos da terceira e quarta, tá? Esses aqui são os cachorrinhos da terceira e quarta, ó. São diferentes do da primeira e segunda, ó. Então, é diferente, tá? Então, esse aqui é o da terceira e quarta. É só encaixar aqui, ó. O local descolizado. E tem ali certinho, já o encaixe pro cachorrinho. Então, aqui, ó, agora encaixou ali os três cachorrinhos, ó. Colocou a luva pra baixo. A luva também, ela não tem posição, tá? Pode ser qualquer lado. Coloca aqui o anel, tá? Então, o anel embaixo, os cachorrinhos, o anel em cima. Tá travado, tá? Pronto, tá? Rolamento. O sincronizado da terceira e quarta. Esse aqui no caso da quarta, né? Nós sempre montamos aqui também caixa de combi com quarta grossa, tá? Pra não ter o perigo de quebrar. E aqui, só colocar agora essa arruela de encosto que vai em cima da quarta. E aqui tá pronto. Esse primeiro eixo tá pronto, que é o da primeira e segunda. O entalhado, da primeira e segunda. Tá pronto, tá? Depois, eu sempre testo a questão aqui pra ver se não vai apertar, tá? Mas isso fica pra um próximo vídeo. Que é a questão de folgas, tá? Então, esse eixo tá pronto, tá? Vamos então pro próximo aqui agora. Que é o pinhão. Aqui tá até fora ainda o rolamento. Eu vou colocar todas as peças. Vou mostrar como é que funciona, tá? O rolamento sempre é bom tirar um dos roletes aqui pra ver se não tá careado. Eu já fiz isso no caso, né? Mas é sempre bom aqui tirar um pra ver se não tá careado. Que é bem fácil de carear esse rolamento. E nós usamos também coroipião nova, né? Esse aqui é um pinhão novo. Então, eu já fiz aqui a parte de colocar o rolamento. Tá? Coloca ele aqui. Vai na prensa e prensa. Eu já fiz isso. Já prenssei ele aqui. Tá no lugar. Agora vai essa peça aqui. Que é o cubo deslizante do rolamento da primeira e segunda. Uma talhadeira mesmo. Aqui uma marretinha bem tranquila de colocar. Vai colocar aqui o rolamento da primeira e segunda. E vai em cima esse anel aqui de encosto, tá? Tem os modelos que vem um anel de encosto com uma trava. Esse modelo aqui, no caso, é uma arruela lisa. Tá? E depois vai essa pouca gigante aqui. Que vai segurar aqui, no caso, o rolamento da primeira e segunda. E também o rolamento aqui do pinhão. Então, já tá aqui devidamente apertado. Aqui a pouca. Tá? Tem que colocar ali na morsa. E pegar uma talhadeira ali com uma marreta. E bater bastante aqui. Porque isso aqui tem perigo de flochar. Se flochar, estraga o câmbio. Tá? Oi! Vai essa... Eu digo uma arruela, mas não sei o que vai ser uma arruela. Esse aqui é um... Onde vai apertado os parafusos 15 da Kombi, tá? Vai isso aqui. E vamos para a montagem aqui. Agora vai a primeira. A primeira marcha. Isso aqui é sincronizado a primeira. Aqui em cima. Lembra aqui em cima? Vai uma arruelinha de encosto também, tá? Essa arruelinha de encosto aqui vai dar a folga da primeira. Então vai essa arruelinha de encosto aqui. Cubo da primeira e segunda, tá? Esse cubo da primeira e segunda, diferente do terceiro e quarta, eu já posso levar ele montado. Aqui eu tiro os dois anéis. Aqui ele tem uma posição ali, ó. Tá vendo ali dentro? Tem um ressalto, ó. Onde vai pegar o cachorrinho. Da primeira e segunda. A luva da terceira e quarta não tem isso. Mas da primeira e segunda tem. Tem que prestar atenção, ó. Tem um ressalto ali. Então vamos colocar aqui, ó. Na posição ali, ó. Beleza. Coloca os cachorrinhos aqui. Pega o anel. Ali, aquela parte ali maiorzinha, ó. Vai dentro do cachorrinho. Ó. A partezinha maior lá vai dentro do cachorrinho, tá? Tá pronto, todinho. Mesma coisa desse lado. A partezinha aqui, ó, maiorzinha, ó. Vai dentro do cachorrinho. Beleza. Tá pronto aqui o cubo com a luva, tá? E aqui tem posição, tá? A parte aqui maior é pro lado da primeira, tá? Só colocar aqui agora. Achar a posição. Aqui ele encaixa só numa posição. Não tem nem como errar, tá? A questão da folga também, isso fica pra uma outra hora. Coloca aqui o sincronizado da segunda. Rolamento da primeira e segunda. A segunda marcha, tá? Colocou aqui. Colocamos agora a terceira fixa, tá? Vai colocar aqui a terceira fixa. Ela encaixa, tá? Não tem erro. E daí vai as roelinhas aqui agora de encosto. Que vai dar altura pra colocar o cubo ali. Então vai essa roela maior e umas roelinhas menor, ó. Pra dar altura no cubo. Esse cubo aqui vai em cima das roelinhas ali. Então colocamos aqui a terceira fixa. Já com o cubo no lugar. Coloca a quarta fixa. A quarta também não tem posição no caso, tá? É só encaixar ali, ó. Então já colocamos a terceira fixa. O cubo aqui. Que é pra tirar a folga, as roelas. E agora a quarta fixa, tá? Ela encaixou ali certinho. Vai aqui um... Pra não deixar girar. Como se fosse um retém aqui na engrenagem, tá? É só... Pode ver ali que tem o taio ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Lá dentro vai lá esse retém. Pra não deixar a engrenagem girar, tá? Colocado isso, só colocar aqui agora o cubo deslizante do rolamento da quarta. E tá pronto com dois eixos, tá? Primeira móvel. Primeira fixa. Aqui é a luva da ré. Aqui pega a engrenazinha da ré, ó. A engrenagem da ré pega aqui. Olha o tamanho da engrenagem da ré. Por isso que dá bastante problema. Aqui é a engrenagem da ré. Segunda móvel. Primeira fixa. Segunda fixa. Terceira fixa. Terceira móvel. Quarta fixa. Quarta móvel. Eu vou dar um pause aqui. Vou mostrar pra vocês agora a parte da montagem no corpinho, tá? Como é que funciona. Então eu vou fazer aqui a parte da montagem aqui no porquinho, tá? Como é que faz aqui a montagem. Esse aqui é o garfo da terceira e quarta. Coloca ali um pouco pra cima aqui, ó. Não muito, tá? Até que assim tá bom, ó. Esse aqui é o garfo da terceira e quarta. Aí, coloca aqui os dois, os dois eixos em pé. Pega o garfo da terceira e quarta, que é esse aqui, ó. Esse aqui é da terceira e quarta. Esse aqui é da primeira e segunda. Olha como é diferente aqui, ó. Terceira e quarta, primeiro e segundo. Pega o da terceira e quarta, já deixa ele aqui no lugar. Na luva. Caixa ele na luva aqui, ó. Tá no lugar. Vai pegar o porquinho. Coloca ele na posição aqui. Com uma marrinha de ferro, ó. Uma batida aqui, ó. Em cima do volto dentro da terceira e quarta e ele vai entrando automaticamente. Aí vai colocando. Já de novo aqui o garfo da terceira e quarta no lugar, ó. Ali, ó. Tá vendo? Só a bateria aqui, ó. Tá no lugar. Aí, ó. Tá na posição já dele, ó. Dá mais uma batidinha aqui. E tá no lugar. Agora você vai fazer o quê? Colocar o garfo da primeira e segunda. Como é que faz? Bate esse garfo da primeira e segunda pra cima. Coloca o garfo da primeira e segunda aqui no lugar. Bate ele de volta pro lugar. Deixa os três alinhados aqui, ó. Seria, no caso, ponto morto. Tá pronto. Só colocar aqui os dois parafusos. Colocar as folcas aqui. Vai essa roela de trava, tá? Ela tem aqui, ó. Um chanfrinho. Vou colocar ali, ó. Pra travar. Colocou as duas. Vai colocar as folcas. No modelo antigo, são duas folcas assim. Liza, no caso, né. Já no modelo moderno. Que o velocímetro vai na caixa de câmbio. É essa aqui, ó. Tá? Aí colocou as duas folcas. Aperto. Por último. Só colocar aqui, ó. A engrenagem da ré. O garfinho da ré. Tá? Colocou aqui, ó. A engrenagem dentro do garfinho. Vem o garfo. Encaixa aqui, ó. Na posição dele ali, ó. Encaixou. Tá pronto. É assim. Agora, o que tem que fazer? Agora, a próxima parte... A próxima parte já seria a parte de gabaritar. Vai essas duas ruelas de encosto grande aqui, ó. Em cima do pinhão. Então, a próxima parte já seria a gabaritar. A próxima parte já seria a gabaritar. Tá, pessoal? Espero que o vídeo ajude aí. Deixe seu like. Obrigado aí. Valeu. E aí, valeu. E aí, valeu.